Pode escolher. Qualquer conjunto estofado por quanto? 790 reais à vista, só? Só, siga rita? 50% de desconto ele precisa reformar, ele tá vendendo tudo esse final de semana e a sala de jantar. Sala de jantar. Qualquer sala que você está vendo, o mesmo preço de 790, ainda abro em 3 vezes, gente. Gente, é loucura, 50% de desconto, o pessoal vai fazer fila na porta. Agora vamos falar sofás avulso. Você quer sofá avulso? Qualquer sofá desse, 290 reais. Qualquer peça, gente. E a poltroninha? Tem o mesmo preço dessa poltrona reclinável, peça única, 290 reais, mas tem muito mais. E somente aqui na loja de fábrica, quilômetro? Quilômetro 21 da Raposa Tavares, 15 minutos de Pinheiros, telefone 0800-888-8888.